Abre a janela, fecha a cozinha, é madrugada porque a lua tem convido. É madrugada porque a lua tem convido, a madrugada é bonita no sertão, canta alegre a passarada fazendo um barulhão. Vou cantar no navial, que destrai meu coração. Bom dia, Dona Judite. Está muito cedo? Estou arrumando almoço. Estou arrumando almoço? Eu saí para trabalhar e estou arrumando almoço. O que está aí? O Bruno? Não. O Bruno já foi. O Bruno já foi. Já foi. Agora estou depreendo um arroz, passando um café e também para me pendurar um bordado para ele pendurar daí fora, aí ele passa a pegar. Legal. Ah, o outro passa a pegar aqui. Ele passa a pegar aqui para ele entrar lá em cima. Aham. Tá bom? Entra o papel. Com licença. É, eu que estou arrumando aí. É, só vai abrir. A minha mãe é... É coisa esse botãozinho para abrir e ela não consegue. É, né? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo beleza? Como você chama? Tião. Tião. Bom dia, eu sou Chico Abeya. Com licença, então. É, é. Com licença, Dona Judite. Entra, entra para dentro. Você vai preparar o almoço? Já passei o café para ir na garrafa. Aham. Agora eu já foguei o arroz. E agora eu vou arrumar o feijão e a mistura. A mistura já está pronta. Sei. É só colocar na marmita. E esse fogão de lenha bonito que a senhora tem? Que está aceso já? É. A hora que nós chegamos, nós vamos acender no fogo, não é? Tá bom, depois, né? É, não é verdade? Beleza. Nós chegamos, toca garra e lenha aí. E nós vamos gravar o fogaréu. Tá bom. Tá jóia. Beleza. É. A senhora está terminando o almoço aí? Estou. Estou arrumando. E aí eu pego e ponho lá. Qual que é o filho que só está arrumando o almoço? Ela que foi, também é o Bruno. Ah, é o Bruno mesmo, né? É o Bruno. É, daí ele já foi, né? Agora estou arrumando o almoço aqui. Vou pegar o paninho para me amarrar o... Ô, dona Judite. Oi? Será que eu só não baixava um pouquinho o som desse rádio? Por que não está isso? Não tem problema. Pode deixar. Ah, tá bom. Não tem problema. Tá bom? E eu vou tampar o meu arroz para secar. Legal. E a mistura já está pronta. E... Vou tampar ele. Eu vou esquentar o feijão. Aí já prepara a marmitinha para ele. A mistura já está pronta aqui. O que é a mistura? Salsicha? Salsicha com maço e tomate. Com maço e tomate. Olha aqui. A salsicha, olha. E a carne de porco? Não faz mais? Hã? E a carne de porco? É. Que nem antigamente, né? Antigamente. Eu tinha minhas latas, tudo cheio de carne de porco. Daí, né? Aqui não podia engordar porco, né? Todo lugar que eu morei, engordava porco. Aqui por que não pode? Aqui não deu para engordar porque... É... Tinha que fazer o chequeiro e as nem proibidas. Coisa de negócio de água. Ah, negócio de água. Poço por aí, né? Sei, sei. Então... Mas só que... Que foi uns vinte e poucos anos que a gente está aqui. Uns vinte e três anos. Que eu não engordei porco. Os lugares, tudo engordava porco. Tudo engordava porco. Contava um fumeiro com o outro. Com linguiça. Toicinho. Costelinha. Né? As latas cheias de carne na gordura. E daí eu tinha que sair... É... Procurar lata para guardar as carnes. Sendo que tinha lata cheia de carne. Matava o meu marido. Matava mais um porco. É, ele não tinha lata. Era gordo. Tinha que sair procurar lata. Aí recarreava. Era uma lata de gordura pura. Dezoito litros. É de querosene? Aquelas de querosene? É aquelas latas que tinha de... Sei, sei. Dezoito litros, né? Aham. Então era de carne pura. E... Com a gordura. Eu comprava nove litros de óleo. E revirava na... Na... Na lata. E ponhava a carne fritinha dentro da lata. Tampava. Bem tampada. Marrava um pano. Ponhava... Arrumpando. A lata tinha tampa. Que as tampas redondas. E pegava e ponhava um pano na boca dela. A tábua. Ali ficava. E a outra lata. Dezoito litros. Cheinho de gordura. De porco. Que eu fritava. Uhum. Tampadinha. E meu fumeiro tinha linguiça. Toicinha. Papada de porco. Né? Fazia chouriço também? Fazia chouriço. Depois. Acabou. E arroz? Tinha? Vocês comiam arroz também? Não? Era mais farinha? O que que era? É. Comia... Na comida? É. Feijão. Arroz. Carne de porco. E... O arroz era vocês que plantavam ou não? Aqui eu não plantei o arroz. Vocês comprava? Comprava. É. E aí... Nós... Você falou que ia na horta pegar o que era? Pegava... Verduras, né? Alface. Colvinha. Cebolinha. Mas vocês não comiam taioba, serraia, caruru? Então... Tinha... Aí eu vinha da praça, achava serraia na mesa do estado. Vinha catando serraia. Vinha catando. Adoro serraia, né? Daí eu pegava e trazia. Mas daí o meu marido nunca tinha tomado café na vida. Ele tinha tomado café na vida. Água de açúcar. Desde que ele nasceu, começou... Quando a mãe dele começou a cuidar dele, já era água de açúcar. Fervia água, punhava açúcar na caneca e pegava e fazia água de açúcar para ele tomar. Depois passou a tomar condoçante, mas ele não costumava condoçante. Ué, mas ele não tomava café porque... Nunca tinha tomado café na vida. Nem se passasse água de açúcar. Com a dor ele já não queria tomar porque... Porque tinha gosto de café. Tinha gosto do pó. Tava mexido assim na caneca, né? Tinha o bolinho, punhava a água, fervia a água, punhava no bolinho e pegava, punhava açúcar, endossava e ele tomava. Olha isso, ó. Mas nunca comeu as coisas de conserva. Ele morreu com 80 anos. Aham. Nunca comeu as coisas de conserva. Nunca? De lata nada? Nada. Sardinha, salsicha, mortadela. Nada disso. Peixe só da água doce. Ah, é? Só da água doce que ele comia. Aham. E... Não comia portadela, salsicha, linguiça. É... Não comia carne de vaca, carne seca. Não. Nem pensar. Só a comida dele era quando podia... Era carne porco. Só carne porco. Mas ele tinha saúde? Saúde. Muita saúde. Muita saúde. Muita saúde. Mas por que ele não tomava café e não comia conserva? Era alguma... Uma turminha dos anos, a família dele não tomava café. A família dele não? A família... Tem prima, tinha irmã, não tomava café, só água de açúcar. Olha isso. Que interessante. Ele tinha os irmãs, o café dela se ponhasse na chica, demorasse pra lavar, fica grudado. Café forte. Aham. A irmã dele. Dona Judite, a senhora vai terminar de fazer esse almoço, bota ali fora pro Bruno pegar? É. Depois a gente pode sentar pra conversar ou a senhora vai fazer alguma coisa? Não. Aí só fazer almoço pra ele, já tá... Já tá liberada, né? A mistura tá pronta. Será que a gente senta do lado do fogão de lenha ali? Pode ser? Ou a senhora quer fazer em algum outro lugar? De jeito que o senhor quiser que a gente faça. Ah, é? Acho que fica bonito a senhora, a gente conversando do lado do fogão de lenha. Ah, fogão de lenha. Então, arruma fogão de lenha. Tá bom? Tá bom. Eu vou tomar o arroz, tá secando já? Tá bom. Eu vou pegar a marinha também pra fazer uma comida? Isso. Tchau. 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 Que bom. Tchau, adorei. Ô, 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 dono Judite, então eu vou começar. Eu vou pedir pra senhora falar, a primeira coisa, o seu nome completo. O nome completo? É. Eu vou olhar aqui pra mim. O meu nome é Maria Judite do Santo Silva. A senhora foi ler o documento agora? É, a senhora não. Maria Judiste... Eu olho, né? Eu já sei mesmo. Maria Judiste do Santo Silva. E a senhora tem quantos anos? Estou com 78, 79. A senhora sabe a data de nascimento ou não? Sou de 21 de março de 40. 21 de março de 40? 40, como o senhor vê. É. É isso mesmo. Está certinho o que a senhora falou. O dono Judiste, a senhora nasceu... Nasci de São Bento. São Bento, sabe o que aí? Estado de São Paulo. Isso, eu morei lá em São Bento. Porque lá em São Bento... Pode explicar para o senhor? E o senhor também tem o direito de falar, também o senhor pode falar, tá bom? Então, a gente nasceu lá em São Bento. Eu fui lá, fui batizada. Lá fui crismada, apresentada no batismo, né? E nem morava no Serrano. Nem morava no terreno do meu tio, que é o irmão do meu pai. Que é o irmão ficaçudo do meu avô, Jondia. Meu avô chamava Jondia e a minha avó chamava Sebastiana. Aí, nesse lugar que nós moramos, no terreno do meu tio, meu pai fazia pinga. Pegava o carro de boi, lá puxava aquelas caninhas bambu. E eu ia em cima também, no carro de boi, em cima das canas, ajudava no canaviário. Não ia ajudar nada, só ir lá, chupar cana, né? Seu dente bom, né? Se cascava no dente aquelas canas, chupava. E meu pai enchia o carro de cana e o carrinho vinha cantando. E eu ia em cima também, no meio das canas. Meu pai, toda a vida, a minha mãe, toda a vida, eu fui criada, né? Assim, meio. Aí, chegava lá, meu pai se carregava no higiene que eu até rei na casa do meu tio. E naquele tempo não tinha luz. Era lamparina, né? E meu tio tinha luz na casa verde, porque era usina. Então, iluminava tudo. E meu pai fazia pinga. E aí, eu pegava e levava a janta lá pra ele. Toda noite, da tarde, eu levava a janta lá pra ele. E nós morava mais perto, mas tinha um riozinho pra passar. E essa minha irmã, e minha mãe, tinha duas meninas gêmeas. Maria Jandira e Maria Geni. E tinha um corguinho pra passar. Então, eu passava o corguinho e levava lá pro meu pai. Chegava lá, já tava o lambique lá. Saindo aquela água fraca, né? Que da cana. Pra depois vir a pinga. E o higiene era duas moendas. Era deitada. Duas moendas. E ali tinha roda d'água. A dica d'água tocava a roda. A roda tocava pela água. E nesse tempo, meu pai fez pra sentar esse higiene. Então, foi cavocado. Achou as coisas antigamente. Como é que falava que os pessoais antigamente? Achou, né? Cavocaba. Escravo. Escravo. Do tempo dos escravos. Do tempo dos escravos. E meu irmão, que é o mais velho, que morreu, tinha uns 25 anos. Que é o mais velho, o primeiro filho da minha mãe. E ele ajudava a fazer, né? Aí armou a caixa d'água, a roda d'água. Então, a bica d'água caía na roda e tocava. E eu e o higiene tocando, 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 tocando e moia cano. Daí eu enchia o lambique, né? Ali fazia pinga. E meu pai tinha os corotinhos antigos. Meu pai enchia os corotinhos de pinga e já tinha trato, já só entregar. Porque esse corote, né, de madeira, era só entregar. Um encomendava, encomendava, outro encomendava, encomendava. E fazendo foguete. Fazendo foguete. Mas peraí, deixa eu perguntar uma coisa assim. O seu pai entregava pinga, que jeito? De corote. Eu sei, mas quem que levava, as pessoas iam buscar ou ele levava? As pessoas iam buscar no lambique. Ah, iam buscar no lambique. Iam buscar no lambique. Mas ele já tinha carro naquele tempo? Não, não. Meu tio tinha um caminhão. Tinha um caminhão. Ele arrumou pro cunhado dele trabalhar, né? Porque é o irmão da mulher dele. Então, naquele tempo, meu tio tinha de estrada de fumo. Que a noite unia tudo pra estalar fumo pra eles, né? E a tia fazia aquelas rosquinhas, de porvilho, pra todo mundo tomar café, né? E daí morei no tempo lá. E, dona Anjo, de quantos irmãos que vocês eram? Nós eram 13 irmãos. 13? 13, mas nós formamos em 9. E a senhora é das primeiras, das úteis? Das mulheres eu sou a primeira. A primeira? Acima de mim, o primeiro que faleceu, que era o José, acho que tinha uns 25 anos quando ele faleceu. Aí ele faleceu já pra cá. Fui em Monterno Balto, que faleceu. Então a senhora é a segunda filha? É. É a segunda dos filhos? De todos os filhos? Aí tem o Roberto, que mora no Parque Estreal em São José. Ele é mais velho que eu. Depois dele, é eu. Então a senhora é o número 3? É. É eu. Aí, depois de mim, foi... Minha mãe foi... Mas depois... Até eu não vivi fora de tempo e tal. E daí... Nós, sabe... 9. 9? 9. Aí... Quei no tempo, né? Lá. Daí mudamos. Aí mudamos no terreno do vô. Aí já era na Gaviroba, meu já era mais pura, né? Aí tinha um rio. E passava. A divisa era o rio da minha avó, a mãe da minha mãe e a mãe do meu pai. Eu conheci o meu vô João Dica, o pai do meu pai E a minha avó Bastiana Só que tem que o meu vô Gabriel, Antônio Gabriel Que é o pai da minha mãe Eu não conheci Que quando ele faleceu, minha mãe tá super pra ganhar o filho mais velho Né? Minha avó da minha mãe Aí, eu tô indo a casa da minha avó Eu ia chegar na casa da minha avó, a minha tudo vindo aí na missa A minha avó, eu vindo lá, eu vindo aí na missa E eu com a minha avó, a minha avó falava assim Ela é uma senhor bonita lá, vamos lá portar pra mulher dar uma muda pra nós Vamos, vamos Minha avó, eu adorava minhas avó, minhas avó me adorava Daí, eu passava lá, pegava a mão de fora e ia embora E a minha avó tinha uma Santa Cruz no Tegueiro da Casa Bela Tudo ano ela fazia reza Um mastro, três bandeiras Tinha de São D'Antônio, São João e São Pedro E ela fazia reza de orião Que era a festa de Santa Cruz que ela dava? Ela, Santa Cruz, ela fazia de São D'Antônio Ah é? É, de São D'Antônio, que é dia 13, né? É dia 13 de junho, né? É, e dia 24 que é dia de junho, né? Que é dia de São João, né? Isso E 29 de São Pedro Mas então ela fazia pra Santa Cruz e pro Santo, né? É, fazia, tinha Santa Cruz e sorvete, tinha Santa Flor, tudo quanto é qualidade de flor Tinha terra Era cercadinha, minha avó cercada E aí, né? E tinha meus tios Meus tios muito trabalhadores, um tempo bastante e eram solteiros, né? Alguns eram casados, outros eram solteiros, hein? Minha avó era viúva Minha avó quando casou, ela tinha 13 anos Nossa, sua avó casou com 13 anos? Com 13 anos e ela casou com viúvo, já tinha uma família pra acabar de criar Nossa Vou contar devagar pro senhor Ela tinha uma família, tinha os inchados pra acabar de criar E a minha avó acabou de criar os inchados E começou a criar os filhos dela Porque a minha avó, anel pro dedo, porceira e brinco nas orelhas Ela tinha o cabelo pretinho, meio ondradinho assim E os grampos pra prender a peruca dela, era de cobre De cobre? Que chique, né? Era de cobre, os grampos pra prender Será que era o cigano que fazia? Ela andava assim, a sorveia brilhava Ela tinha o peruco na dela, bastava de cabelo, pretinho Minha avó faleceu aqui de sorveia dos grampos Mas eu acho que ela nem tinha cabelo preto E ela fazia de idade já, né? Não tinha cabelo branco, né? Não tinha cabelo branco, tudo pretinho Tudo pretinho Daí, ainda ia lá, a minha avó falava assim Eu ficava um pouco na casa da avó, da avó Maria O nome dela era a avó Maria E ficava um pouco na avó basteando e atravessava o rio As pedras, né? Daí chegava mais logo Aí chegava, ia na casa da avó, na outra as pedras Daí pular pras pedras Eu tinha uma primaia dos meus tios Um rio do meio perto, né? E daí, pegou e foi assim Aí chegava na avó basteando A minha avó fazia farinha também Todas as vovó minhas faziam farinha Aí ajudava minha avó É, foi de milho Aí ajudava minha avó basteando Daí eu falava assim A avó colocava Fazia sorriso pra avó basteando Coitado Que é só ela com o vovô, né? Eles iam na missa Todos os domingos Dois juntinhos Dois juntinhos Tinha bastante primaia Tudo casado já E deixava panelinha no canto do fogão Uma chaleirinha Porque ia dar água Uma panelinha de fazer arroz Outra panelinha de fazer feijão E outra panelinha de mistura Carne e porco Que não fartava a minha Na casa da minha avó Tudo tampadinha Fazia já tampadinha Daí chegava Tá prontinha Pela que eu vou Armoçar Vou dar avó basteando E daí parava um pouco lá, né? Aí eu dizia assim E agora eu vou na casa Da avó Maria E meu tio tinha plantado Uma roça Terremio mesmo Morava tudo Terremio mesmo mesmo Aí eu plantava uma roça E daí fizemos o trio Na roça do nosso tio De andar pro meio da roça Fizemos o trio Aí demorava mais pra chegar, né? Mas aí na TV, saia o rio Chegava mais logo Chegava lá A avó Maria falava assim Ô, filha Hoje nós vamos panhar café Você ajuda a avó? Ajuda sim, vó Ela fazia aquela emoção Ela pegava Tinha que ir bom de linguiça No fumeiro Eu metava papado de porco Tudo no fumeiro Que as latões de carne E ela falava assim Ô, filha Vamos fazer a quereirinha Pra não comer Oi, tem muita quereirinha aí Arroz Eles cunhiam arroz Eles só compravam o sal A carozena e o fosso O mais que cunhia de tudo Cunhia de piada Tá? Nós ficava pulando Na sala Por cima Saco de feijão Saco de arroz E nem rodando Né? Cava dentro da sala? É Cava na... Tinha uma salota grande E elas guardavam na sala Sim E piada Aí pegava Aí eu tinha uma tia solteira Minha tia Caçula da minha avó É solteira Fala de namorado Pra casar mesmo Fala que casou Aí Pegou, né? A minha avó Ia lá com a minha avó Pra ganhar café Minha avó pegava Né? E almoçava Ela dizia assim Fia Vamos ponhar Linguiça Hoje vamos fazer costelinha No meio daqui dela Não vamos fazer Vó Ela vai pegar a costelinha E fazer no meio daqui dela Outro dia fazer linguiça No meio daqui dela Que colosso Linguiça e canhar no fumeiro Que colosso? Larrazão Carne Bastante O fumeiro era grande Né? O fumeiro grande Não era igual esse seu Que que é pequenininho Não, né? É pequenininho Esse é pequeno Da minha avó Grandão Eu pulei na banquinha Minha avó Fala Cuidado filho Você caiu Não, avó Não caiu não Minha avó Era baixinha Sabe? Esse é um baixo Que eu puxei pela avó Vó Maria Aí, né? Ia lá pro cafezar Pra ganhar café Aquele cafezar Aquele enorme mundo de café Tudo rendido mesmo Tava tudo vermelhão Café Minha avó Apanhava uma redinha Uma riozinha no pescoço E... De rissão no café Eu dizia assim Minha avó Minha avó Amarrava um planinho na cabeça E ficava no sol Vó, o Felipe Deixava Guarda pra mim Tá? Felipe, criança de café Já guarda pra mim E o vó Tinha levando dois Espreadinhos Guarda pra mim Tá bom filha Vó, guarda Aí Apanhava o café Mas esse Felipe Assim Que tinha alguma coisa Uma simpatia É O que que era Quando achava isso? Achava ele Assim a pessoa Jogava Era um joguinho Qualquer coisa Era um joguinho E daí Meu tio dizia assim Ô Judite Meu tio me estimava Eu muito Eu sabe Também adorava Meus tio Meus tio nunca Fez uma careta Posso contar Até quantos tio Eu tinha Com o senhor Nunca fez uma careta Pra mim Nunca eu também Fiz uma careta Pra meus tio Fiz muito bem Eu Minha avó Aí dizia assim Agora eu vou assar milho Eu vou na rosa Buscar milho Pra não assar Milho verde E meu tio Tirava as parinhas De cima Deixava só A última Debaixo E ponhava Tinha fogão de leno Que tempo Fogão de vermelhão Caso minha avó Tudo assim Vermelhão Fogão Tudo de tijolo Sabe? Muito bem arrumada A casa da minha avó Maria Daí Pegava Arrastava as cinzas Do fogão Arrastava as cinzas No fogão E ponhava Espirro de milho Nas cinzas E cobrir com cinza Ali suava O milho suava Não queimava Suava Aí o Judite Vamos comer o milho Agora Vamos comer Vamos comer o milho Aí Essa cadeira Da minha avó Maria É aquela de fechar E abrir Sabe? Chegar de manhã Fechava tudo E a todo canto Aí chegava a hora Que meus tios Chegavam da roça Aí abriam as cadeiras Pra nós jantar E meus tios Pegavam as calças Aqueles que eles iam trabalhar Eles pegavam Iam no paió Pegavam a paia de milho E uma paia Grudavam Uma ponta A paia com a outra E faziam uma cordinha E amarravam Na perna A calça Pra eles irem trabalhar Capinar milho Capinar arroz Então eles suspendiam a calça E amarravam Com a paia do milho Com a paia do milho E diziam assim Eu falavam Tio Aonde que é pra me levar O almoço pro senhor Hoje Ele falava assim No pé de limão choco O que que é limão choco? Era uma arte que tinha O nome dela era limão choco Mas era diferente? É diferente É o nome da arte É o nome da arte É o nome da arte Não é esse limão vermelho Que tem aqui? Não dava fruta nada Só que tem que era Era pé de limão choco Mas não dava nada E tinha o pé de lima Era carregado de lima Que amarelinha do bico Isso Pegava chupar Chegava e deixava o almoço lá Depois eu voltava Com a paia dos meus tios Daí chegava a avó E disse assim Fia, hoje Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos desoiar fumo Ia no capão de fumo E catava com esses brotinhos Do fumo Pra se foi crescer Sim Que a minha avó fazia Eu tava ficando junto Com a minha avó Com a companheira da minha avó Quantos anos a senhora tinha Nessa época? Nessa época Eu tinha mais ou menos Esse tempo Que morei no caso Do meu tio Que não é mudão A minha irmã Que mora em São José Hoje Que era gême Eu tinha 5 anos Eu balanceava a vela na rede Na casa Quando meu pai Fizia a pinga Quem tinha 5 anos? Eu tinha 5 anos E balanceava a vela na rede E a senhora ajudava A avó? Esse tempo Daí morava O meu tio Depois quando eu mudei Eu tinha 5 anos Eu tinha 5 anos Eu tinha 5 anos Eu tinha 5 anos E naquele tempo Não tinha carro O trator passar O trator passar Tem que passar Tem que passar Tudo de madeira Mas tinha banheiro nessa casa? Tinha banheiro? Tinha banheiro Banheiro simplinho Mas dentro da casa? Não Fora Fora? É Era uma casinha? É Fora da casa? E nesse tempo Você é minha irmã Hoje já mora em São José Aí quando deu 7 anos Uma faleceu A Maria Jandira faleceu Com 7 anos Deu pelo mulher dela Com gripe Deu rastreados Ela faleceu E a outra mora em São José Aí Quando eu estava falando Para o senhor Aí mudamos Lá no Vocês mudaram Para o terreno do vô Mas a casa era boa Assim? Casa boa O vô morava Na casa Assim Mas morava na casa Em frente ao vô Tá Sabe? Da nossa casa Eu pensava pela casa do morro E era o mesmo jeito? Era o mesmo jeito Cimentado De tijolo De botelha Casa boa Tinha banheiro Fora da casa também? Não Banheiro lá no mato Ah, esse banheiro lá no mato É, no mato Praticamente já era Quase mesmo Era muito, né? É E tinha o fogão de minha avó Aí a leinha É guardada debaixo do fogão Debaixo do fogão A minha avó vaciando Aí, né Aí todo esse tempo A minha avó A minha avó Ajudei as avós Aí a avó Gabriel Dizia assim Aí fomos lá Desoiava fumo, né? À noite Amanhã A avó vai fazer farinha Olha lá na barrica A barrica A barricona enorme É, cheia de farinha Aquela da avó A minha farinha Amanhã não fazia farinha E tinha o açude do mujolo O açude da bica Que tocava mujolo É que minha avó Lavava a roupa E tinha o tar de grião Era laçado no tanque Que ia Pra tocar mujolo E esse grião Dava o ano inteiro? Dava o ano inteiro Eu criava o grião Da água Da água, né? Da água Ele cormava Nossa, adorava Aí, né Minha avó dizia Minha avó dizia Meu tio e mãe Amanhã nós vamos matar um porco Vai lá no chiqueiro Qual é que estiver mais gordo Nós vamos matar Eu ia lá, eu ia com a vó, trepava na merda do chiqueiro, eu ia com um monte de porco gordo, sabe isso, aí não vendia, deixava tudo pra despesa, né, matar o porco. Ah, esse aí que eu vou matar, tá bom. Aí dizia assim, agora, filho, vocês vão numa ecana. Ia lá, tocava o engenho, um lado ali mar, outro lado, parece que era um pau de lenho, um negócio pesado lá, pra virar o engenho, né. Aí minha vó dizia, então, filho, de noite, né, vamos torrar a farinha. E a minha vó costurava, minha vó costurava, fazia calça pros filhos dela, fazia as camisas chiques. Mas de saco ou de tecido? Não, de tecido. De tecido fazenda. De brilho e fazenda, a minha vó comprava fardo de roupa. Mas comprava lá em São Bento? Lá em São Bento. Tinha loja de... Tinha loja, é. Tinha loja, a minha vó comprava com esse fardo de roupa, vinha com o donzinho fazer lençol, né, e vinha pra fazer calça, camisa pros rapazes. Não comprava roupa feita, tudo pra fazer, minha vó fazia. E tinha minha tia, que era caçula, ela tinha o quartel do milucão da minha tia. Aí a minha tia, as entrando, pegava e falava, nheque, 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 nheque. Minha tia falou assim, olha lá, a Judi tá entrando, tá falando, você não tem medo dela? Falei, ô tia, eu tenho medo sim. Se ela vir aqui, tia, ela falou sim, se ela vir. Tudo brincadeira dela, né. Ela queria muito bem eu. Falei, ô tia, se ela vir aqui, eu vou arrebentar todos os caras de carrité da senhora. Ela costurava na máquina? Na máquina. Na máquina, na máquina, máquina de pé, nheque, tempo. Máquina de pé, né. De pé, tocava pelo pé. Isso, minha moitinha. Então, no quarto dela, tinha o quarto da minha avó, né, e o quarto dos rapazes, que ia casar a buta de uma casona grande. Separado. Estus separados os quartos. As mulheres num quarto e os homens no outro. Aí a avó no quarto e eu que minha tia no outro quarto. E os rapazes, eu tinha o quarto desses, né. Aí, ela costurava tanto, a minha tia costurava pra fora, porque pra ali, né, minha avó também costurava pra casa. Aí, minha tia foi juntando os carrité e foi fazendo varal no quarto dela. Aí eu olhava assim, o senhor vê, era um varal do quarto no outro canto. E expoia do outro canto no outro canto. E encontravam os dois varal, só de carrité, porque as carrité no... Quarenta, não é retróis, não, é carritéu mesmo. Esse carritéu bom de costurar. Mas usado, já vazio, sem linha. É, expõe que elas ocupavam da costura. Expõe que elas ocupavam, é. Aí ela colocava no varal. Mas pra quem ia fazer isso? Só pra... Enfeito. 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 Porque minha avó é muito religiosa, né? Aí na hora da deitar, ela rezava um terço pra cada filho. Na minha avó. Um terço pra cada filho? Cada filho. Ela rezava um terço pra cada filho na hora da dormir. Nossa, mãe. Ela cruzava os pezinhos dela assim na cama e dizia assim, Fia, vamos rezar? Vamos, ó. Aí eu aprendi a rezar com ela. As rezas com o senhor e tudo eu rezo que eu aprendi com ela. Daí eu ia dormir no cantinho da minha tia. Aí chegava dia manhã, né, levantava. Aí ela falava assim, ó, Fia, olha, hoje à noite eu vou torrar o café. Ah, avó, pode torrar que eu ajudo a senhora. Ela torrava o café mesmo, meio que escurinha, né, secava. Aí torrava o café. E aí só que ela pegava e falava, avó, pode deixar que eu soco o café pra senhora. A senhora socava sozinha. Sozinha. E assim socava arroz. Aquele tempo, a minha avó apanhava no mojolo. Ela apanhava os arroz, dava ponto no arroz. Pode descascar o arroz. Apanhava no mojolo, socava aquele mundo de arroz. Guardava com o pozinho do arroz, poma de arroz no azular. Minha avó falava assim. Como é que é? Fala, explica isso aí. A minha avó falava assim, que eles guardavam, socavam arroz no mojolo. E aquele último pauzinho do arroz, tinha que deixar com arroz pra guardar. E na hora de comer, abanar ele pra fazer. Que aquele pauzinho não deixava ele azular. Conservava o arroz? Conservava o arroz. O azular, você quer dar algum... É, quer dizer que dá próprio arroz, né. E aí, às vezes, o maior bastão é que a minha avó apanhava no mojolo pra socar, né. Pra não precisar socar no pilão dentro de casa. Apanhava lá. Aí ela guardava os arroz limpinhos. E esse pauzinho ela botava por cima ou misturava? Já era misturado com arroz. Misturava com arroz tudo. Abanava a primeira casca. Sim, o bai grosso, né. O bai grosso. E na outra, ela deixava. E deixava o pauzinho, que legal. É, ela deixava a minha avó. A minha avó deixava. O Dona Gigi, desculpa interromper. A senhora, essa história tá muito interessante. Mas a senhora falou um nome que eu já escutei várias vezes. Que é o Antanho, né. Antanho. Que ficava fazendo barulho. Explica porque muitas pessoas não sabem o que é Antanho. Antanho. Diz que ela tem chifrinho, né. E ela usa a fala nos brejos, né. As Antanho. Nhe, nhe, nhe. Que ela fala sossegada no brejo. Então... Mas é um sapo? É, então. Ela é diferente, né. É diferente. É diferente de que ela tem chifrinho. Mas e ela faz algum mal pra gente? Não, ela dá água do brejo. Mas então por que as turmas têm medo, Antanho? Então, minhas tias, pra apanhar medo da gente, né. Ah, né. Ela falava pra caçar comigo, né. Pra apanhar a mim em mim. Falei, não, tia. Se a... Se você tá com medo da entrar, então eu tô com medo, tia. Falei a você. Ah, não. Se você tá com medo, ela não vai vir aqui, não. Falei, tia, se ela vir aqui, vou comentar tudo o casal. Agora, de repente, a senhora. Tá bom, era assim, né. É legal. Aí não ia lá fazer. Daí a minha avó lavava o milho, tá de molho, né. Quantos dias ficava de molho? Acho que ficava uns oito dias, né. É isso, né. Uns oito dias ficava de molho. Tinha que trocar sempre, né. Isso. Minha avó ia lá, trocava a água do milho, né, ponhava pra escorrer. Tava pra escorrer no balaio. Ah, no balaio ela escorria? No balaio. A água escorria tudo no balaio. Escorria, saía toda a água. E daí de noite, ela ponhava lá pra socar. Aí, e minha avó, né, o dedo, essas coisas que eu falei pro senhor, tudo era legal. Foi um dia, a minha avó ponhou um escorchinho, na hora que encostava o mojolo, pra avó apanhar as coisas, tinha um caibinho de colocar na garganta do mojolo. Pra segurar, pra parar, né. Pra parar. É. E minha avó apanhou esse... Um pauzinho próprio já, né. Pra apanhar na garganta do mojolo. Pra apanhar as coisas, pra socar, né. Pra dar um tempo, né. Isso. E vai, escapa e soca a mão da minha avó. Acabou com a mão da sua avó? Socou a mão da minha avó. E daí, que quando... Mas, então, e dissarou. Aí, veio tirar a minha avó no lençol, levaram no São Bento. Como assim? Peraí, explica como é levar no lençol. Levaram e rolaram ela em lençol. Num beguê, assim, fizeram tipo... É, e levaram ela. É um pau e ela no lençol, assim. Levaram ela, porque a mão dela... Nossa, enxou a mão dela. Enxou a mão. Os anéis no dedo, tudo. Ah, os anéis no dedo. Tudo, porque a minha avó não tinha anéis no dedo pra trabalhar e nem pra passear. Ela, diariamente, é. Ó, são dez dedos, dez anéis. A senhora tá quase chegando lá, né. A senhora, dez dedos, tá com seis anéis. Ela tinha anéis no dedão também. Tudo. O lugar. É. Tudo. São dez dedos, né. Dez anéis que a minha avó tinha lá no dedo. Olha só, que interessante. E daí as roupas dela eram tudo aqueles vestidos pretos, sabe. Aqueles vestidos pretos, né. Ela mesmo fazia, aqueles vestidos... Mas porque era viúva? Era viúva. Ah, tá. Era viúva. Só vestia preto depois... Só vestia preto. Que viúvava. É, isso. Daí de casa ela usava outra roupa, né. Mas pra sair de casa era velha mesmo. Ah, pra sair era preto. Era preto. Aí ela tinha um quesito bonito, de três fivelas, velhinha e medinha. Então tinha três coisinhas mutuais, fivelas e velhinha. Ela acompanhava a cedula dela, Maria Armadinho, né. Essa avó que só falou que era... A avó Maria. Que era descendente cigana, talvez? Ou é outra? Não, essa aqui que parecia que tipo de cigana é minha mãe. Ah, é sua mãe. Ah, tá. Mas parecia... Mas não é cigana nada. É o tipo dela que parecia, né. É o tipo que parecia, tá certo. Aí é minha avó, né. Aí eu sempre ajudei a minha avó. Aí eu pegava, né, ajudava a minha avó. Um dia eu fazia farinha. Aí eu falava assim, Fia, olha lá na barrica. Se a farinha tá pouco, tá bastante. Eu ia falar, Bom, eu tô cansando mais. Tinha um coisinha de tirar a farinha. E era, sabe, tipo de um... Vamos por um canecãozinho assim. E era enrugadinho no fundo dele. E morava dentro da barrica de farinha. Morava lá dentro. Morava lá dentro. Porque quando a gente ia tirar, já tava lá dentro. Já tava lá dentro. Aí eu pegava a farinha e ponhava na varazinha na mesa, né. E levava lá e jogava lá dentro. Aí eu falava, Ó, quase não tô cansando. Então eu vou pôr a banquinha pra me alcançar. Tá, ó. Aí eu falava assim, Fia, Fia, de tarde, Enche essa barrica de farinha de novo. Aí, né, De tarde, De noite, Tinha nós fazia que a minha avó ia torrar farinha. Que sacão de farinha. Ela virava lá, Bijuzeta, Aquela beleza. Ela virava lá, Quaxi de novo, né. E daí, Ela pegava e falava assim, Fia, A última fornada eu vou fazer a orinha de padre. Tá bom? Tá bom. Fazia a orinha de padre pra nós comer, né. Aí, E meus tios, Cunhia o feijão, E a tuia, E meus tios, Cunhia o feijão, Panhia o feijão, Era de taquara. Que a taquara larga, Dançada. Tudo dançada. E era enorme, De uma tuia, De pular feijão. Tinha a barrica de farinha, Gordar farinha, E a tuia de pular feijão. Porque o feijão tinha que ficar nessa coisa, Porque tinha que arejar ele? Arejar. E meus tios tiravam aquele feijão velho, Aquele mundo de feijão velho, A tuia, E por meio de feijão, Ele falava assim, Ô mãe, Esse feijão nós vamos deixar pra plantar, E nós vamos colocar outro novo aqui. Aí precisava limpar bem, né. Limpava bem. Aí limpava bem, A tuia. A tuia. E eles faziam, Eles põe que limpava a tuia, Eles tiravam feijão, Que era um monte de feijão. Tava bom, gostoso, Mas às vezes já encostavam no saco pra plantar. É, porque era mais velho, né. Mas aí eles plantavam bastante, né. E pegavam, E ali, Sabe o que eles faziam, Meus tios faziam? Eles iam lá no barro, Barro vermelho, Abaçavam um tanto de barro, E passavam em roda da tuia. Ah, é? Abocavam a tuia tudo por fora de barro. Que interessante. Pra não estragar o feijão. Olha lá. Aí eu falava assim, Tio, Por que o senhor tá passando barro na roda da tuia? Olha, Fia, É pra morrer não perder o feijão. Não carunchar. Porque carunchava, né. Não carunchar e não perdi. Mas aí vão plantar, O tio vai plantar. Porque eles plantavam bastante roça, Bastante arroz, Bastante feijão, Bastante milho. Eles, Nossa, Tinha um terrenão grande. Bastava muito. Bastava muito plantar. Daí, né, Passava, Abocavam tudo de barro. Que interessante. E o barro ia caindo depois, né? E ficava grudado ali. Ficava grudado. Eles faziam o barro, Uma liga. O senhor passava, Mas você não saía. Ah, não saía. Batia assim. Não saía. Não saía. Batia assim. Olha que legal. E a tuia. O senhor precisa de garotura e criar a tuia. Mas essa tuia ficava dentro da casa? Hã? Dentro da casa? Dentro da casa. Dentro da casa. Mas então ficava no chão. No chão. No chão. O feijão encostava no chão. É. E aí fazia aquela roda com a tuia, né? Com o trançado de bambu, né? E cobria depois, não? Cobria. E o fundo deles, Eles reforçavam com o bambu. A taquara. Eles abriam a taquara, Faziam a taquara. Mas dessa largura que eles partiam. Ah. A pala era larga, assim? A larga. A taquara partia em duas, só. E daí cortava os pedaços certos, né? E partia em duas partes. Então o feijão não encostava no chão? Tinha um fundo de trançado mais grosso, né? Mais grosso. Às vezes forrava até com dois forros, Até de taquara. Até de dois, tá certo. E daí rebocava só por fora de barro, Por dentro não. Só por fora. Só por fora. E tampava, né? E tampava. Aí dava, certo? Mas tampava com o que? A própria tampa de bambu. Ah, fazia uma tampa de bambu. Era trançada também a tampa de bambu. Mas não tinha barro nessa, não? Na tampa toda. Ah, em cima também? Em cima também e roda. Mas eu acho que entrava um arzinho, né? É, não sei. Eu acho que entrava, né? Porque não dá pra tampar direitinho. Sim, com bambu e terra, não dá pra tampar direitinho. A senhora falou de plantar. Eu tenho curiosidade de saber Como que arava a terra E o que que colocava na terra? Nada. É só a terra purinha. Mas não queimava a terra? Os arrozás, eles plantavam assim, Pepino, né? Plantavam essas coisas assim. Mas não é quando é hoje Que tem esse saduco pra ganhar, né? Não tinha isso. Meu tio era terra pura. Mas nem queimava? Não, não queimava porque Já tinha, eles lidavam antes de Quando eles plantavam Eles enchiam a barra roça de feijão E tiravam as folhas do milho As folhas mais velhas do pé de milho Deixavam limpinho o pé de milho. Tá, mas não deixavam o gado pastar no milho? Não. Não. Isso não. Tá tudo cercado Tudo cercado Tudo cercado De arame 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 De salão enfarpado Sim Tudo cercado E tinha a chavinha De abrir Pra gente entrar Pra entrar, tá certo E aí Eles enchiam de feijão Por baixo Enchiam de feijão Então mudava aí Cunhia o feijão Aí de modo que Chegava Assim Tava a tuia Cheia de feijão E a barrica Cheia de farinha E a minha avó Torrava Queimundo de café Ganhava outra Vazinha cheia de arroz A senhora não falou pra mim Como que plantava Arava com boi Ou era na enxada? Na enxada Na enxada Na enxada Eles deixavam assim Capinavam meio cedo Pra não deixar chujar muito Ah Capinavam no inverno Capinavam e com o sol Assim o mato morria No mato ele ficava Tá E picava aquele mato depois? É Daí com o arroz Tinha que barrer a terrinha Pra plantar o arroz Mas era sameado o arroz Não é igual hoje Tem mato De plantar arroz É sameado? É assim Semeado de pouquinho De pouquinho assim Mas fazia muda antes? Não Sameado na cova mesmo? Na cova mesmo Sameava na cova mesmo o arroz Depois E dava muita limpa o arroz Não dava Nossa Trabalho danado E quando era pra bater Porque o arroz Tá amarelinho E aí podia coelher Aí o que meus tios faziam? Eles fincavam quatro ganchinhos de madeira Quatro ganchinhos E nos quatro ganchinhos Eles ponhavam Forravam ali com madeira Uns ganchinhos Sim E faziam os caneirinhos assim Assim Uma arturinha Também o fogão Assim Ah nessa altura aí É E bate pegava os punhadinhos E ponhavam um lençol em roda Ah pra os grãos que voassem Pra não voar É Marrava um lençol em roda Da coisa Fechava só o vão Depois eles pegavam Pinha de arroz Vumbardinha de arroz Nas costas Pegavam nas costas O fecho de arroz Ponhava certinho Assim pertinho E meu tio Pegava os fechinhos E batia Assim Batia Batia O arroz saia dali E jogava as palhas Do outro lado Fazia o que com as palhas? Virava A espalha Antuava Virava esterco Ficava antuado Eu já ouvi falar Que tinha gente Que cobria casa Com o pai de arroz Eu ouvi falar mesmo Já ouviu falar também? É Porque a casa deles Era muito bem arrumada A casa da minha avó Era muito bem arrumada Aí sabe Aí batia O arroz E ali pegava Pinha no terreiro Aí pra secar Pra secar Ficar no ponto certinho De guardar É No ponto certinho Pra guardar Guardava na tuia Na tuia não No barrica Na corote É No saco Ah o arroz guardava no saco Tudo em sacado O feijão guardava na tuia A farinha guardava na barrica E o arroz guardava no saco E o arroz guardava no saco Feijão também é no saco No saco também Mas tudo na sala Na casa Tudo na sala Que essa casa da minha avó Que nós vamos né E o feijão velho Ele tava no sacado Mas tinha a casa do terreiro Que colocava lá Ah o velho Era que ia plantar no Depois É E o novo E o rato não batia Não tinha rato Mas por que Tinha muito gato Não sei por que Não tinha Não tinha Não tinha rato Nunca vi né Não tinha rato Mas e não tinha gato então Pra Não Nem cachorro Nem cachorro Nem cachorro Nem cachorro Ela tinha Creva muita galinha Naquele tempo A minha avó Creva tanta galinha E sabe O trato dos pintinhos Tinha um pinteiro Muito grandão E os pintinhos novinhos Ela fechava A galinha dele Pinteiro E ela não acertava Que ele era com uma pedra Com uma pedra Tinha uma pedra Desse tamanho E era perilinguazinho Assim o fogão Assim Ficava lisa De tanto bater Tanto bater E a minha avó Aponhava o milho ali E no paió Aponhava até o bico de milho Pegava o milho Aponhava ali De pouquinho E você tava com uma pedra Mesmo tadinha Aponhava no vazinho E aponhava lá no pinteiro Para os pintinhos A pedra já tinha Até um afundadinho Assim Afundadinho A pedra grandona Assim Minha avó Você tava pela mão E criava tanto frango Meu tio tinha um limar E meu tio Eu aponhava os frangos Comia demais Chegava domingo A casa da volta Eu tava cheio de neto Neta aiada Fia Nora Aí fazia frango Aí a frango Eu ia pico fazia Mas tava Que coisa de frango Fazia pra nós comermos Aí comia carne de porco Linguíça de porco Era uma coisaiada A casa da minha avó Mas domingo fazia comida Diferente Ou era arroz Feijão e frango Arroz Feijão e frango Macarrão comia Não via Macarrão Não via Não Pra lá eu não via Macarrão E nem farinha de trigo Também não via Minha avó fazia A farinha de milho Já fazia mistura Fazia broinha Que broinha de fubá E daí Aí o que acontecia Pegava No domingo A minha avó dizia Hoje eu vou fazer arroz Fazia arroz Aí pintava porluco Picava aquele mundo De couro Pegava e comer Picava aquele coisão De porluco ali Picava o dente Já tocou Comendo couro porluco Aí pegava Aí eu pegava Dizia assim Avó E agora Senhora Hoje amanhã A senhora vai fazer o que Amanhã Eu vou na casa Da nossa fiada Minha fiada Ela tinha fiada Queria muito bem A fiada dela Aí ela dizia assim Vou pegar uma franga Bem bonita aqui no terreiro E levar pra minha fiada E uma dúzia de ovo Minha avó fazia assim Pegava Vó Vai dar a fia Como é que levava o ovo Antigamente Não tinha caixa Então Não tinha caixa Levava assim A vazeinha Vazeinha de cozinha Assim Não tinha esse negócio De tapuete Mas jogava Uma espalha de milho No meio É Apanhava pra carçar Pra carçar Pra não quebrar Aí chegava lá A mãe da menina Que ia pôr pro chocar Minha avó Tinha uma rasgarinha Muito boa E levava uma franga Ficinha mais bonita A franga do terreiro Levava pra fiada dela Ela ia chamar Marinho do Carmo Não esqueça o nome Da fiada dela Aí né E nevinha E chegava o tempo De carpição Mesmo na feira de agosto Aí dizia assim O filho Vamos lá Cargar terra Lá na Na terra fria Lá na Cruzeiro Vamos lá Daí ia lá Cargava terra Lá e vinha embora Ia pé Voltava a pé Porque Deus sempre Viu né Era tudo no pé Tudo no pé Ah você tinha sapato Não? Tinha sapato Mas só que tem Que nós Minha avó E recalçado Voltava o calçado Agora nós Eu nem pegava o calçado Meinha Que as meinhas Brinquinhas Eu tinha uma sandainha De salto De amarela e preta Nossa De correadinho E meu pai comprou Daí Chegava na igreja Pera da igreja Tinha uma bica d'água Tinha uma bica d'água Quando eles lavavam o pé Ah então vocês iam descalço E buscavam o sapato Na hora de entrar Na hora de chegar na igreja Como daqui Daqui assim No quintal assim Aí meio Pertinho da igreja Lavavam os pés Carçavam o calçado Carçavam as meinhas Meia E assistia a missa A festa né Acabava a festa Nós vinha embora Chegava no mesmo lugar Tirava o sapato Pegava a correnha Botuava um no outro Apunhava Apunhava no ovo E ia embora pra casa Que legal Ia embora pra casa O Dona Judite Conta pras pessoas O que é carpissão Porque muita gente Não sabe o que é Carpissão Cargar terra né É ter essa Primeira e segunda Dia de agosto E tem dia 15 de agosto Quem não vai na segunda Pode ir dia 15 E quem vai na segunda Se quiser dia 15 Mas não quiser Já tá feito Só faz promessa É uma dor Porque você faz promessa Pra Nossa Senhora Lá é Santo Cruzeiro Daí ia lá Chegava até Vinha embora né Vinha embora E aí Falou Então tá bom Agora E agora Amanhã é domingo Vai na missa E daí Vinha embora Aí chegava Minha tia Tinha falecido Meu tio E meu tio E deixou um casal De filho Pra minha avó Acabar de criar E aí Minha avó Acabou de criar Fia a filha Casar A menina casar E o rapaz Subiu Nunca mais acharam O rapaz Daí né Aí chegava O almoço Tava pronta Pra dar esse almoçar Rapaz muito esperto Ele era bem árvore O meu avô Que é o pai Da minha mãe Diz que ele era Bem árvore O olho azul azul O pai da minha mãe Mas né Eu não conheci Era bem árvore E o olho azul Então esse meu primo Tinha bem árvore O olho bem azul Chamava João E a mulher Chamava de Tinha O casal Que a minha tia deixou Aí minha avó Acabou de criar E aí Fia a filha A menina casar Aí ficou a minha avó Minha avó Criou bastante Tchato Aí né Ficou Aí né Ficou tocando a vida Depois Nós aí que eu judei Minha avó E nós viemos Morar No Campeste No Campeste Frio pra burro Lá né Frio pra burro Lá é frio O Doutor Antes da sua Falava do Campeste Eu queria que a sua Contasse o que vocês Brincavam Porque a sua Falou que ajudava a avó E trabalhava né Brincava Como que brincadeira que era Ah é Esqueceu né A brincadeira nossa Juntava as primaiadas De sábado pra domingo Qual é que é dia na semana Brincava Esconder lenço Sabe Fazia aquela roda De aprimaiada Que as meninadas Nossa Chegava o domingo Que a quantia de meninas Estava aqui na casa Da minha avó Disponho que não enche a barriga Que ficava disposto Vamos brincar né Chegava a noite E brincar de lencinho Então tinha um Que saia com o lencinho Na mão De roda Em roda Daquela roda Que as meninas Nossa Suprema fazia E tornasse o lencinho E derrubava Pra trás da pessoa A pessoa achar Que é lencinho E queriam tudo Olhavam pra trás Onde é que tava o lencinho Que eles não podiam ver A gente derrubar o lencinho Aí eles olhavam Um olhavam pra trás E não tava o lencinho A outra olhavam Não tava A outra olhava Tava o lencinho E a gente deixava O lencinho jogava pra trás Assim Aí achava o lencinho Achava o lencinho Daí aquela uma Que achava o lencinho Aí ia correr De roda de novo Roda de novo Aí era que tinha Que jogar o lencinho atrás Era que tinha Que jogar o lencinho atrás Aí Brincava Uma noite de luar Que as lumas cralhas Bonita Aí pegava E pegava Por causa do lencinho E daí outra noite Aí de dia Que era o domingo de dia Brincava de peteca Daí no paió Pegava aquelas milhas Bonito E fazia peteca As peteca bonitas Vocês mesmas faziam? Nós mesmos fazia Fazia de rabinho Põhava pena de galinha Emarrado com o que? Com o milho mesmo? Emarrado com a pai de milho Bem emarradinha A pai de milho mesmo A pai de milho mesmo E pegava Fazia uma argolinha De pai de milho E põhava em cima da peteca Assim Põhava em cima da peteca Assim E batia Põhava uma argolinha de milho Assim Uma argolinha assim Põhava assim E batia Ficava bem bonitinha E pegava E pegava as falinhas Tudo enfiadinha Assim E ali fazia rabo Dá pra fazer pai de milho Fazia rabo Uma rabo Não ia brincar de peteca Brincar de peteca Daí o meu tio falava Às vezes o meu tio falava assim É Mas vamos virar um pouco de fundo Na cambota ali E que você ainda não estava Lá onde eu estava morando Aí depois disso Eu vou começar a contar Para o senhor do campestre Aí Ia lá virar o fundo da cambota Para tirar Para curar O fundo Porque meus tios Pitavam tudo Minha avó pitava Tudo pitava Esse próprio fundo Que eu fazia Daí E chegava de amanhã Que eu não sábado E o tio falava assim Mãe Hoje eu vou levar um frango Lá no São Bento Porque tem muito frango aqui Ele arreava o Luimar E fazia as peias Para os frangos E põhava os frangos No arreio Ia puxando os Luimar Para levar frango A peia era do que? De milho Era de milho também? De pai de milho Nossa Mas como era forte Fazia Isso Abarrava uma ponta Da pai com a outra Assim E coxava bem Coxadinho Coxava Tirava uma cordinha E enfiava na peia do frango Ia coxando Ah Pusia soltar o frango O frango não escapava Não escapava Não Aí meus tios Põe um monte de frango No Limar E levava em São Bento E como que ele levava Ele levava um pouco Para um lado Ele põhava um Um Qual é que é Uma taquarinha Uma taquara Atravessada no arreio Isso E ali Metade do frango Para cada lado Metade para cada lado E ali no terminal De põe os frangos Ele põeva uma rio O frango não escorregava Para sair Mas peraí E o frango ia tudo Cabeça para baixo? Tudo de cabeça para baixo Nossa Coitado dos frangos É E não era longe É do Serrano Não 5, 6 quilômetros É Então Daí Essa base Na minha avó Depois O que acontece Aí Vendia no mercado Lá? Ou ia passando De casa em casa? Na casa A pessoa já tratava Tardinho Você estava um frango Para mim Lá e meu tio levá-lo Aí eu pegava Meus tios Tudo trabalhador Tudo trabalhador E foi casando 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 Minha avó acabou Ficando quase sozinha Ficou caçudo dela O caçudo resolveu A casar também Aí minha avó ficou Mas sempre tinha Muito filho morando Perto dela Tinha ainda disso mesmo Pertinho Casava Você vai ver Naquele tempo Casas boas Dos meus tios Tudo tijolos Tudo bem coberto Tudo A pintada Tudo assim Remocada Mesmo assim Bem remocadinho Sabe? Fogão Vermelhão Chão de vermelhão É caprichado A casa Dos meus tios Daí um tio Casou Aí não tinha Casa pronta Ele armou Uma casa de barro Ah Conta como que é Essa casa É dessas casas Fincou Os pau Os esteios Os esteios Só não lembro Qual a madeira Que era Já tinha eucalipto Não tinha Não tinha Não existia Não tinha Era madeira Madeira A de cima Madeira Do mato Exato Aí fincou Os esteios Quatro esteios E ali meus tios O que ele fazia Eles pegavam A casa pegava No Itaquara Cortavam Queimungo De Itaquara Partia E marrava E no mato Tiava cipó A senhora não ajudou Fazer isso Não Tirava cipó E eu vendo meus tios Fazer E marrava Os Itaquara Tudo com cipó Uma de um lado Outra do outro Um lá de fora E o outro lá de dentro Mas sempre não podia Ser em frente a outra Eu sempre Tinha o de fora Mais altinho E o de dentro Mais baixinho Para a mãe Ia rebocar Aí o que acontecia Aí cercava o Itaquara Aí pegava Mas não cobria primeiro Hã? Não cobria primeiro Às vezes Com o tempo estava bom E apressava Aí não precisava cobrir Aí pegava E passava o barro Passava aqui Um mundo de barro Um ficava pro lado de dentro Outro ficava pro lado de fora Um quando um batia A pelota de barro Lá de fora Outro batia também Tem que estar junto Tem que estar junto Daí ela alisava Alisava E daí meu tio Que é o tio Que é a viúva A mulher dele Ele é a irmã da minha mãe E a mãe dela É a irmã do meu pai Ela mora em São José Ficou viúva também Aí ela pegou Cabocala Depois veio o carro De barro branco Aí eu caio de barro branco Aí ficou Mas o outro era tudo Porque ele casou E queria separar E essa casa de barro Era coberta com sapé Com telha Pra lá nunca havia Uma casa coberta de sapé Tudo com telha Tudo com telha E não via até Coberta de sapé Tudo com telha Essas telhas antigas Essas telhas antigas Aquelas arredondadas Arredondadas Meia cana Que cobria Aí ele pegou E cobria a casa E meu tio mudou Aí passou um tempo E meu pai Dizia assim Ah, acho que eu morava No terreno do meu pai Outro, né Morava no Serrano Terreno do vô E depois eu mudei No campestre Terreno do vô De novo O pai do meu pai E era grande terreno Sabe? Se eu cantava o senhor Era um terreno muito grande Mas daí meu pai comprou uma goiá de carro Em Gonçalves E comprou uns 5, 6 burros Em Gonçalves Até o dono do mar Chamava Gerardinho Arves Meu pai comprou, né E daí o que aconteceu? Aí meu pai Mudei-me lá Na terra do vô Lá e a casa era antiga A casa era maior Do que aquela E aquela que eu filmei É, e muito grande Só a porta da sala Tinha duas portas Mas o seu pai nunca teve Um lugar que era dele Então? Ou só essa aí? Esse Essa vez teve? É, porque eles tiveram herança Todos eles tiveram herança Ah, tirou herança Minha mãe teve herança Da mãe dela E meu pai teve herança também Do pai e da mãe Daí foi nessa hora que comprou? Ah, daí ele comprou nada Morava lá Até eu vou Deu pra não ir morar Ah, tá É, aí moremos lá Mas só que tem Que contar pro senhor Que naquele tempo Podia cortar madeira Podia, né Então, quando meu vô Compou esse terreno do Campestre Se eu contar pro senhor O macaco E meu vô contava pra nós Que o macaco Saltava de um gai De pinheiro no outro Era pinhar Os pinheiros estão fechados Sim Dizem que o macaco Saltava de um gai De pinheiro no outro Meu vô contava pra nós Quando ele comprou, né E comprou bastante O terreno era grande A divisão com o alemão E tinha outro terreno Que era atrás de nortinho Mas a cerca era um só E não é esse terreno Que nem morava Era do vô E o pai pegava Com o jeito de ser Pra serrar E serrar madeira Diariamente A senhora não viu isso? Vi A senhora viu isso? Eu já tava fazendo Cozinhando Fazendo comida Já nesse tempo Eu tava com Eu tava com Quer ver? Tava com uns Doze anos Por aí Doze anos? É A mãe largava a senhora Sozinha? Não Minha mãe Minha mãe tinha vida boa Quando eu pude Já fazia as coisas Pra minha mãe Minha mãe levantava E as coisas Tava tudo em ordem Porque meu pai Eu adorava café Aí falava Aí ele falou Seu dia que ele faleceu Eu não tatuava ele Por nome de Judite Era fia Fio, o café tá pronto Tá, pai Café tá pronto aqui na chaneira E meu pai Deixa eu tomar o café Daí, né Aí que acontece Minha mãe Dizia Pegava Fazia assim Aí pegava E meu pai Tinha um passo Muito grande Tinha que roçar Tinha que roçar E aí meu pai Arrumava gente Pra roçar Fazia, sabe Juntos não falam Juntamento Falam mutirão E meu pai arrumava Mutirão Muita gente Nossa Muita gente Pra roçar E o pessoal Não cobrava Porque nós tratava Mas trocava Trocava dinheiro Não Não Tratava Dava comida Pra eles Ah, vocês tratavam Nós tratavam Mas então Trabalhavam em troca Da comida É Eles falavam assim Nós vamos dar uma ajuda Pro senhor Seu Arlindo Dão uma ajuda A gente trabalhador Tinha lavoura deles Tinha o trabalho deles Mas eles Queriam muito bem Meu pai Mas seu pai também Participava ajudando eles Também Meu pai Ficava terminando As coisas lá Aí ele terminava O serrador Serrava madeira Meu irmão Levava pra sombento A madeira serrada Levava madeira roliça Pra vender Nos burros Levava nos burros Ah, isso é na troca Que tinha comprado Na troca Tinha comprado E o Beraçal falou Que arrumou uma boiada Uma boiada Mas já veio com o carro Também não Veio a boiada E já tinha o camarada Para a terra Tá, para E carro de boi Veio também Tinha carro de boi Também Você não lembra Do carro de boi Daí Acho que sim Tinha carro de boi Porque não é Mudei pra cá Aí foi pra se botar Pra cá Aí pegou Quando mudou pra São Francisco Veio a mudança Veio no carro de boi Não, veio no caminhão 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 Daí meu pai Então Desculpa Meu pai queria Muito bem Meu pai Dizesse Soar lindo Vamos dar agitório Para o senhor Vamos lá roçar Não vamos cobrar nada Não Mas juntava aquele rosário De homem No pasto Roçando 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 E daí O que acontecia Minha mãe fazia Uma lata enorme Uma de carne Vaca com batata Outra de arroz Que não existia Macarrão Nesse tempo Sei lá Como é Outra de feijão A casa Tinha duas Porta da sala Uma porta da sala Era de degrau De tabu De descer E a outra Era mais plena Um pouquinho Para sair No terreiro E tinha Porta de cozinha E tinha uma fornaia Na cozinha Dentro da cozinha Tinha uma fornaia Dentro da cozinha Tinha uma fornaia Nossa Tinha uma fornaia Na cozinha E assim Vou supor para o coração Essa cozinha aqui Era chão Debaixo da boca Da fornaia Era chão de terra Chão de terra Que a fornaia A boca dela Dentro da cozinha E a mãe Que estava sobre o escuro E a bunda dela Para fora Ah Para colocar lenha Será Para fazer o fogo Era dentro de casa Sei Nela Passamos aquele fogão aqui E aí meu pai Cobriu Pular de fora Para não tomar chuva Nela E a gente Rebocava de barro branco E aí minha mãe Falava assim Vai ter os camaradas Vamos fazer mistura Para os camaradas Minha mãe assava biscoito Minha mãe pegava O porvilho E passava Que mundo de biscoito Assava que peneirão De biscoito E assim Para os camaradas Tomar café De meio dia Já tinha os camaradas Tomando café com biscoito Aí almoçava Chegava e ia roçar Cantar Pegava cantar Pegava cantar Cantar De alegria Vamos cantar Trabalhando Ele era cantando Ah e quando trabalhava Ele era cantando também É Aquele tempo era foice Não era gancho Era foice Foice É desse jeito aqui Que eu tenho uma Eu vi o senhor aqui Também Ah você não tem aí? Tem uma mostrinha aqui Olha aí O senhor pode pegar Para o senhor olhar Ali É daquele jeito ali Ah foi Você era mais larguinha Você quer tirar Para o senhor ver? Não eu sei Aqui tem gente Chamando de podão É E nós tratava de foice De foice Era tudo que Só que isso é mini É pequenininho Era grandão É a grandona Esse aqui é de enfeito Esse aqui é de enfeito É Você quer tirar Para o senhor ver? Não não precisa Quer tirar a potinha Dele Tirar ela? Dá para ver Dá para ver Não não precisa Não precisa É do que jeito ali E molava nas pedras Bem molado E ali ficava Daí que acontecia Aí ficou Então eu chegava Da hora de almoçar Depois chegava Da hora de meio dia Tomava café E aí era janta Ah mas eu quero saber O que os homens cantavam? O que eles cantavam? Eu estava longe Tive a voz de eles cantavam Mas não sabia O que é que eles cantavam Você não sabia O que estava cantando não? É Não era um desafio? Não Não era assim De alegria De estar trabalhando junto Mas era moda Que eles cantavam? Será? Deve de ser Algumadinha antiga Só não tem lembrança Não dava para escutar Porque era longe Como lá em cima Não dava para escutar Mas escutava só Escutava a voz Barulheira Barulheira deles Tinha um foguete Tinha um camarada Tinha um camarada de carrear Tinha um camarada que partiu a lenha Tinha um camarada que trabalhava na roça Meu pai chamava São camaradas Espera aí Então vocês camaradas Moravam do perto Os seus? Moravam na casa Moravam tudo junto? Tudo na casa Cada um tinha o seu quarto Cada um tinha o seu quarto? Os homens Chamavam agregado? Não Como que era o nome? Como que era o nome? É camarada mesmo É camarada Um chamava o senhor João O outro tratava aí de Zé do Pito Com o senhor Zé A filha de Zé do Pito Outro era Miguel Outro era Dito de Ouro Dito de Ouro? Dito de Ouro Sabe que ele tinha os dentes de ouro? Quero fazer dois Ajudar o pai a fazer foguete E o que carregava É o seu João Gastão É o carreiro Ele só trabalhava de carreiro Mas o seu pai pagava essas pessoas? Pagava 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 Porque meu pai nesse tempo Não era bem de situação Porque era o terreno bom Aí quando chegava a tarde Quando chegava a tarde Na hora da janta Acabava de jantar Já começava Bateu o pé na casa de sualho Catira É Bateu a parma e pula E pula E pervia tudo Da lá Pula Aí que acontece Bateu o pé Era Como é que é? Não é catira que chama isso? Era Forró? Ai como é que fala meu Deus Como é que fala mesmo? Era a palavra antiga A palavra antiga Como é que era o pagode? Acho que era o pagode Pagode? Não é forró não né? É o pagode Pagode Aí a turma já enchia a barriga E já começa A crescer meu pai E começava já A festa A pular Que só o pedacinho da fornalha Que era chão A casa inteira de sualho De sualho de madeira Sualho de madeira Mas tinha tocador também? Viola? Não é nada A gente tinha viola Eles pulavam Dançavam Dançavam e cantavam Dançavam e cantavam Daí cantavam Sem instrumento mesmo Dentro da casa Da cozinha Da sala Mas isso aí é só eles escutavam Eles cantavam O que que eles cantavam? Ai meu Deus Eles cantavam modinho assim Assim modinho mais antiga né E agora eu acabei esquecendo Muitas coisas Só não lembro nenhum Que eles cantavam Mas cantavam desse meu Só o modo sertanejo né Que eles começavam cantar Mas da outra pulava no meio E já ele começava a risar A rir e tal né Conversar Eu cortava a palavra do outro Aí pegava Virava em pagode Bateu o pé Que brilhou no sualho Bateu o pé Bateu o pé Bateu o pé Aí ficava ali Daí Quase o meu Mas mulher Peraí As mulheres As mulheres Só nós em casa Não tinha mulher Eu sei Mas só os homens Que dançavam e cantavam Ou as mulheres Também entravam Não Era só os camaradas Só os camaradas As mulheres ficavam oiando Naquele tempo Ai não podia nem pensar Aí eu fui criada assim Nem pensar De deixar O meu pai Nem pensar A senhora pensava Eu pensava E o medo E o medo que eu tinha Sabe Meu pai Que nunca Meu pai me chamou Tensava De dizer assim Vim pegar Daí eu tinha medo Que meu pai oiava Já sabia o que era Nesse tempo Deixa eu ver Chegava a visita Na nossa casa A visita Homem Era pra porta da sala Era pra porta da sala E as mulheres Era pra porta da cozinha A mulher entrava Pra porta da cozinha E os homens Entravam pra porta da sala E meu pai Ia lá na sala Se fedar Os homens Não vinham na cozinha Não vinha Não Só os camaradas mesmo Que vinham comer e beber Aí pra comer sim Que moravam em casa Ah os que moravam Mas os homens Iam visita Entravam pra porta da sala Ficavam com meu pai Por exemplo Na porta da sala As mulheres Entravam pra cozinha O que que acontecia Eu tinha meus irmãos pequenos E eu saia Com os irmãos pequenos Brincar com eles Pra minha mãe Expedar a visita dela E ela fazia as misturas Pra ela tomar café Com a visita E eu pegava a bandeja De café Daquele tempo Era a bandeja Era uma xícara Essa xícara mais antiga Com as canequinhas Mandava pra unha asa Mas era o que eles falavam De latinha De latinha Ah de lata De lata De lata E as latinhas Mandava a pessoa Pra unha asa E nós tínhamos Pra ele tomar café E meu pai tinha comprado Uma vaca Pra dar leite pra nós Chamava Pinta Silva E minha mãe Tinha ali Tinha leite E eu ia junto Ficar na beijaceta Minha mãe falava assim Fia não entra aqui Que a vaca vai te pegar Pode deixar Que a mãe vai tirar O leite pra nós Era uma vaca Que o pai te colocou Pra dar leite pra nós E aí O que que acontecia A mãe pegava Uma vazia d'água Um paninho Bem branquinho Punhava no ombro E lá ela Marrava a vaca Marrava o bezerrinho Marrava a vaca Marrava o bezerro E ela lavava o peito A vaca bem lavadinha Pegava o paninho Enxugava o peito A vaca Nossa E tirava o leitinho Pra nós tomar Nesse tempo Não tinha chocolate Nada né Nada Era só no açúcar Purinho É Purinho Mas era o açucrão Não Açúcar mascavo Açúcar mascavo Era mascavo Meu pai comprava em saco Açúcar mascavo Ah e comprava E comprava Daí né E eu tenho de chover Quando minha mãe Carregava açúcar Na vazia Pegava o saco Ao dizer pra senhora Pegava farinha E batia na porta Pra fazer farinha com açúcar Ah é Farinha com açúcar Daí já vinha o saco Ficava comendo farinha com açúcar Na verdade Ah tão gostoso né Aí meu pai Fazia assim Aí o pai dizia assim Agora Semana Nós vamos derrubar As madeiras roliças E meu irmão Que mora em São José Tinha uns 10 anos Ele tocava tropa Na estrada De lenha Tinha semana Que a tropa Era de caibo Rulisso Capororoca O nome dos caibos Eu conheço Tem da branca E tem da vermelha Tem Então a turma Meu irmão chegava e falava O pai Eles querem os caibos lá Que é pororoca Pra fazer madeiramento Será? Fazer madeiramento de casa Isso E expõe outra vez Falava Eu conheço que é madeira serrada Já tinha serrado Os camaradas já estavam serrando Tágua Caibo Aí Um chamava São Vergino Outro chamava Nossa É uma turma Eu queria falar de madeira As senhores conhecem uma madeira Que se chama João de Oliveira? Não Mastreiro Jacatirão É uma madeira É uma madeira Bem reta Eu conheço é Pessegueiro É Pessegueiro Pessegueiro Capororoca Coité 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 E muitas madeiras Aí pegava Arreava Põhava as madeiras Meu irmão levava Meu irmão levava Meu irmão tinha uns 10 anos Descarço O seu irmão tinha 10 anos Ele lhe dava com a troca Tinha uns 10 anos Ele dava com a troca Eu acho que Pode perguntar pra ele É esse que tem 80 anos Ele tá com 80 e pouco Acho que tem 81 Esse que é o Marção Zé Marção Zé Que é o mais velho que eu Abaixo do outro Mais velho Aí ele levava E quando era lenha Aí a turma tratava Queria lenha Aí queria lenha Eu pegava e ia junto aos burros de amanhã Jada Na varia do Campestre Tava branco Descarço Tinha um gramado Muito grande Então tinha uma égua Branca Tinha um sincero No pescoço Aonde Librinado Era difícil Isso parecia o sol A Librinado E meu pai plantava Batatinha Gília Os animais adoravam gília Eu não conheço gília É aquela que é uma abóbora E ela é quintada Ah, eu sei o que é Já ouvi falar Já, já, já vi É meio redonda Assim, né? É redonda Igual, igual Igual Melancia, né? Come igual abóbora Aquilo não É igual abóbora Mas ela é fria É fria É fria gília Os animais adoravam Então, meu pai Comia puro aquilo Eu ponhava cada bulimar E ponhava argilhas Gostava E mugangos? Eles comiam? Não conhece mugangos? Meu pai plantava muita batatinha Batata doce Ah, batata doce Batata doce Batata de Angola Angola é aquela O que tem hoje pra mim? É, essa aqui, né? É, isso. Essa aqui mesmo. Essa aqui que é angola. E meu pai plantava muito... Sem remédio, sem remédio. Sem remédio, na terra purinha. Não dava praga? Não. Aí nem cunhava muita batatinha, porque ela é fria, né? Cunhava muita batatinha e cunhava debaixo, assim, de cama. Não tinha um engorapa, era de baracama. De baracama. E o povo pra cozinhar, o cara tava as grandes, pequenininho, largava a mão. É, porque dava muito trabalho descascar, né? Cunhava pra cozinhar com a casca. Com a casca? Com a casca. E depois cascava ela, fazia a sopa, né? Fazia a sopa. Daí, a... Cunhia. Cunhia a gílha também. E mais inhame? Vocês não comiam também? Nhame? Nesse tempo não plantava inhame. Pra cá, nós plantava inhame, porque não é bom tempo pra cá. Será que lá era muito fria com inhame? Acho que era muito fria, né? Porque dava muita gílha, né? Batatinha. A gílha gosta de lugar frio. É. Vem de lugar quente, né? Arroz. Arroz é mais quente, né? Mais quente. E nós não plantava arroz. Aí pegava, né? Aí eu e o meu irmão, eu ia com o meu irmão. Com a tropa, no marco, buscar lenha. Descarjo. E hoje ia juntar os burros. Mas a lenha era pra vender pros povos que tinham fogão de lenha na cidade? Na cidade. Já ficava tratado. Aí levava assim nos ganchos de ferro? Não. Era no jacá. Ah, no jacá que levava a lenha? No jacá. Os burros tudo de jacá. Então os pau iam tudo de pé, assim? Tudo de pezinho, assim. Ia tudo de pé, assim. Vamos dizer assim, né? Isso, é. Tudo de pé, assim. No jacá. No jacá. Tudo de pé. Aí, o que acontece? Pegava e falava assim, Odite, agora você fica tocando a tropa pra mim e eu vou na frente pra almoçar. Então eu não podia ver o limar da cangaia torta. Meu pai cuidava bem dos burros, batia. Chegava o sol. O dia que meu pai não ia mandar lenha, ele punhava os cangaias no sol, batia com o braço de pau, fofiava, não tinha um burro com pisadura. Era tudo gordo, tudo bonito, né? Passava algum, no couro das cangalhas, passava algum óleo? Sebo. Sebo de gado. Sebo de gado. É, passava pra ficar maciozinho. Meu pai... Ficava macio, né? Maciava a landa ali dentro, né? Aí, né? Eu pegava e ficava no cano burro. Então quando um jacá tá meio tortinho, eu tirava um pau de lenha de um lado, passava pro outro. Aham, pra equilibrar. Pra equilibrar. O jacá tinha que ser os dois juntinho. Certo. Não podia ser um pra baixo e um pra cima, não. Se não, esforça animal demais. Esforça animal, né? Aí meu irmão vinha pra almoçar, eu ficava com a troca no meio do mato, descendo no mato, mas a estrada era boa. Daqui no trevo, por aí. Daqui no trevo dá uns dois quilômetros, um pouquinho mais ou menos. Meu irmão enchia... Eu ajudava a ele encher a de lenha, daí acompanhava na estrada e falava disso, vai tocar devagarzinho? Pra mod, eu vou lá almoçar. Enquanto ele almoçava. Almoçava. Eu vinha tocando devagarzinho. Depois ele alcançava? Hã? Depois ele alcançava? A senhora? Como que ele fazia? Não, ele já ficava em casa. Eu ia vir tocando a tropa. Ah, a senhora que tocava? Eu tocava a tropa. Eu já tava prometido, só tocava pela estrada, né? Mas tinha uma madrinha na frente, não? Não, eram só os burros mesmo. Só os burros. Meu irmão ia a pé, deixava a égua. Era só um que usava o cencerro, que aonde ela chacoalhava o cencerro, daí podia ir com os burros, tava tudo juntinho. Ah, juntinho. Olha só. Ele era a madrinha, a madrinha dos burros, aonde ela tava, os burros também. Aí eu tocava os burros. Aí chegava em casa, a estrada era boa, sabe? A estrada era uma terra muito pilota, não tinha consorbanho de estrada, não. E a estrada não tinha barro, não tinha nada. Aí meu pai pegou, né? Aí meu irmão ia. E chegava à noite, e pras 10 horas da noite, tinha uma cruziada que ia pra um lado, na entrada de São Bento, de São Bento pro Serrano, tinha uma entrada que vinha pro Serrano e a entrada que vinha reto pro Campeste. Né? Que nós morávamos no Campeste. Daí meu irmão vinha. Aí o que que eu fazia? Eu cendi uma lamparilha, tinha muita lamparilha. Mas peraí, vocês desciam do Campeste lá em São Bento? Desciam do Campeste em São Bento. Não, uns 20 quilômetros isso aí. Levava lenha, lá de São Bento. Daí, né? Pegava, e eu cidia a lamparina, meu pai tinha uma maneira de fazer assim na lamparina. Pá, 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 pá. Pai na lamparina, o pavio ficava grandão porque olhava bastante. Fazia assim. Por exemplo, cruzinha, né? Ficava ali. Aí eu pegava, e ficava na arpédia, na porta da sala, com a luz em cima, assim, a gente tinha um mangueiro, na rua da casa, na banda da sala, que é onde recuía os burros para apanhar as cangaias, Para arrear os burros. Aí, mas aonde a gente andava na vargem, que estava cheia de jada, o resto da gente ficava ali na grana. Ficava, né? Não partia os pés. Um coro, devia ser. Não partia os pés. E daí, né? Tocava os burros, eles punhavam cangairo nos burros. Aí, meu irmão ia para... Aí, meu pai, arrumou um matão. Buta do mato, lá tarde, Brejo Grande, o nome do lugar. Era Brejo Grande. Meu tio morava mais pra cima. Mas, nesse tempo, aí eu tinha que levar o moço na roça, para os camaradas. E meu pai derrubou esse buta com a punzão de mato enorme e encheu de milho. Mas, puliu o fogo. Puliu o fogo e deu o que é fogaréu. Aqueles palos antigos, que hoje nem pensava. Aqueles palos antigos, o milho não deu capina. Só andava pro meio, assim, a carvão. Mas, o milho estava azul, nesse porte, assim. Que aí que meu pai ia andar pro meio com os camaradas. O camarada nada, né? Os camaradas já tinham serviço deles. Ia lá, cantava um matinho só, porque ele não tinha mato. E o milho estava bonito. No meio do carvão. Ia se pau lama. O milho no meio dos ondos pau. Que as madeiradas. E aí eu levava o almoço e tinha trumbo de macaco comendo milho na roça. Porque os macacos tinham trumbo? Quando a roça começou a granar. Os macacos bateram. Os macacos iam lá. Quando viajamos pegar e gritar. Um põe o alfinho nas costas. E sai pulando. De pau, de pau, de pau, de pau. Aí eu levava o almoço lá. O que mais tinha esse tempo era feijão numa vazia. Arroz no outro. Mistura no outro. Pia de prato. Amarrado. Peraí. As panelinhas eram de alumínio ou não? Pia de ferro. De ferro. Então era pesado, né? A gente levava as vazias de comida. Tudo separadinho, né? Igual hoje que a pessoa carrega nas bolsas, né? Aham. Separado. Tudo separadinho. Pia de prato, colher. E ia, né? Levar a barra de farinha. Ô, D. Judite, a senhora tá falando do macaco. Eu já escutei uma história que eu queria saber da senhora se é verdade. Os macacos, quando eles iam roubar milho da roça. Roubar não, né? Comiam os milho da roça. Comiam os milho da roça. Eu já ouvi falar que eles amarravam a palha de um no outro e amarravam na cintura. Já escutou essa história? Eu ouvi. Eu ouvi. Eu chegava com a vazia de comida e eles viajavam pra gritar. E só ouviam falar que tem o cacique. Hum, não. O cacique é o comandão. Ele que fica desonho. Ele que fica soldando os outros. É. E daí quando os outros viajarem, quando eles estão com o filhinho pequeno, eles põem nas costas, os sonhos na frente e vai pulando de árvore em árvore pra ir embora. E gritando, né? Mas sabe o que eles fazem? É. Eles pegam a palhinha do milho e... É que não tem aqui. Eles pegam a palhinha do milho... Ah, mas dá pra imaginar. Amarra uma na outra. Amarra uma na outra. Amarra uma na outra. Amarrava assim uma na outra. Assim. Uma na outra. Rasgava uma palhinha do milho. Amarrava uma na outra. E punhava no ombro. Ah, era no ombro. No ombro. Não era na cintura. Não, era no ombro. E pulava com os filhinhos nas costas. Quem tinha um filhinho pulava com os filhinhos nas costas de medo da pessoa matar um filhinho desse. Eles punhavam filhinhos nas costas e eles punhavam na barriguinha pra apresentar o filho pros outros não matarem. Claro. Ficaram filhinho desse. E pegaram e gritaram. Gritaram. E quando eles não gritavam, quando eles chegaram no lugar o cacique dava um cacete nesse. assim... Não avisou, né? Porque ele era o comandão, né? Ah, tá. Porque coisa errada era pra eles gritaram que ele socorria. Certo. É o mais velho. Aham. Daí, chegava lá, acho que ele batia nos outros. Sim. Porque não avisou. Não avisou. É. Que ia chegando gente, né? Aí pegava, e eu encontravava. Tinha um encontro de estrada, era uma estrada que ia pra fazenda de outro fazendeiro. Tava de seu... Ai, como é que é o nome? Tinha o Nortinho, que é malo serrana. Tinha o... O Zé Custódio. Uhum. E ele tinha camarada também. E esse homem, o senhor Dito Cancemira, o nome dele, ele tinha uma vista só. Uhum. E a vida dele nesses matos, no mato nosso, no meu avô, a vida dos matos. Ó. Ele fazia gamela, aquelas gamelas de madeira. Que maquiagem que ele usava com a gamela, a senhora sabe? Que maquiagem que ele usava com a gamela. Sei. Mas assim, a água, tipo, o pau que ele usava pra fazer a gamela, a senhora sabe qual que era? É. Essas madeiras boas, mas não era de pinheiro, cedro. Era de um cedro, e aquelas madeiras grossas pra ir derrubar e fazer, né? E fazer a gamela, comprida. 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 Então, o fixo dele era assim, tinha uma aguinha assim, eu tinha que pular essa aguinha pra mim passar casazinha de comida. Sim. E o trinho dele era de lado, mas da esquerda. E eu ia pela direita pra levar comida na roca pros camaradas. Tá. Onde meu pai plantou roça. Aí, ele falava, eu ia e tava com aquele tiracó nas costas. Era macaco, era... Que ele caçou. Era... Paca. Essas caças, sabe? Grandonas. Viado. Viado. Eu tinha um viado que vinha lamberçal no coxo. Ah, é? No coxo dos animais nossos vinha um viado lamberçal. Ah, é? Vem matar o viado. Mataram o viado. E que que fizeram? Mataram o macaco e vai... Parece que é minha mãe, Deus perdoe. Põe a cabecinha do macaco na ponta do Morião. A sua mãe fez isso? E o macaco ficou olhando. Porque o macaco foi gente, né? É. O macaco ficou olhando. Lá no Morião. Nossa, que impressão. Minha mãe era levada a breca. Deus me perdoe. Aí, né? Aí se diz com esse beijo e fazia. Fazia gamela. Tirava mel. Tirava mel. E caçava. Mas ele tirava mel dos paus, dos cupideiros. Ele achava. Parece que ele era sabido. Ele já achava que tinha mel e tirava. Ele sabia. E o bicho marrava um pé com a mão. Aí punhava tiracor nas costas. Se olhar, o bicho estava atravessado, marrado. Ele estava morto? Marrado. E ele dava um tiro no... Jacu. Aí matava. Franguinho d'água. Mas ele só comia isso, então. Ele não criava nada, né? Não. Comia e passava no lugar. Passava com cara de caça. De caça. E tinha... Ele matava jacu. Matava veado. Matava macaco. Matava pacas. Você podia caçar, né? E matava... Nambu. Nambu. Nambu cantava. Aquele greek era bambu. Quando o Nambu cantava. Né? Ele matava. Como é o pio do Nambu? Sabe? O pio do Nambu? Nossa! Ele falava, piu, 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 piu. Bi-pi, bi-pi. Bi-pi. E o bicho até cavadi nada. É. E aí o macaco. Aí que negócio. Se ele não contava, chegava ali e apanhava numa ideia. E os macacos, vocês comiam macacos ou não? A minha mãe fazia, foi uma vez para eu comer. Fazia? A minha mãe fez uma vez para comer. Mas e aí você não ficou com nada? Não, não comi não. Aí o senhor Dito fazia isso aí, né? Ele falava assim, menina, toma cuidado, menina. Nesse tempo eu tinha uns 13 anos. Olha aqui no brejinho, olha aqui para você ver, ó. Tinha um brejinho, a aguinha que passava um brejinho como daqui. Ah, o senhor estava falando da gamela que o senhor tinha que atravessar, né? Tinha que atravessar. É, que ele já tinha caçado, feito a gamela, tirado o mel e ia para casa dele. E tinha cruzadinha à esquerda, né? E o riozinho era como daqui na mesa, assim. E tinha um brejinho, sabe? Mas não tinha criação, não. Não tinha criação. A questão do meu pai era tudo no outro pasto. Aí o que acontece? Ele falava assim, menina, olha aqui. O que que é esse aqui que está no brejinho aqui? Olha o tamanho da raça da onça que está aqui. Olha o tamanho da raça da onça. Porque a onça, ela não deixa as unhas assim lá no brejinho. Ela deixa só a palma da mão. Só, né? Olha aqui você, menina, toma cuidado. A onça te pega. É para o senhor não andar sozinha, será? Estar sozinha, eu levava o almoço sozinha e voltava em casa buscar o café. Para levar para os camaradas de novo. Tá, e duas vezes então. Porque não dava uma vez só. Uma vez só não levava. Aí ele falava assim, vai para você ver. Olha aqui, aqui você está pensando que a onça, filha, é criada daquela pintada que veio do mato de campo do Jordão. E você não tinha medo? Eu não sei, né? Eu pensava, mas eu falei... Correr não tinha jeito. Que era um morrinho para correr com as vasinhas de comida. É. Agora na hora de descer, era só tampo de canjaro que eu tinha derrubado para pensar. Brá, 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 brá. Corria para não ficar muito tempo ali, né? E depois voltava a pegar os tampos de canjaro que eu tinha derrubado. Só criança mesmo, né? É. Aí, né? Pegava, aí falava assim, toma cuidado. Daquela pintadona mesmo, grandona. Você já viu onça alguma vez? Hã? Nunca viu? Nunca viu onça. A senhora já viu? Não. Ela tinha o miado, né? Roda da casa lá do meu tio. Só escutou, né? É, do meu tio. Mas vê, nunca viu. É, mas vê, ela nunca viu, não. Mas eu disse, ah, eu desci correndo. Os canjaro estavam aliviando as malas que foram amarradas. E era para de argate, não era de louça. Era de argate. Tudo de argate. Mas se batia argate, quebra, né? Quebra o esmalte, né? Quebra o esmalte, né? Quebra o esmalte. Ah, desci correndo. Daqui a pouco eu ia para trás só tampa. Ah, mas eu tenho que voltar para pegar tampa. Como é que ele não vai ficar sem tampa? Eu vou lá voltar. Voltar para trás, volta. Tem as tampas, né? Aí chegava em casa, daí minha mãe arrumava café. Eu passava um pouquinho, arrumava café e levava. E eu arrumava essa casa inteirinha de barro branco. Barro branco. Eu arrumava essa casa aí. Eu pegava... Meu pai fez talerno de rua da casa. Ah. De tábua. Ah, para poder trepar lá em cima. Para poder trepar em cima. Eu manhava lá de barro, lá em cima. Lá, caía no meu rosto. Mas com pano, era pano molhado assim, de barro? Como vocês faziam? Quando era... Trincava as paredes tinha que passar barro grossinho. Mais grosso. Mais grosso. E tinha um barro muito bonito, abertestrado. Carregava barro nas costas. Assim? Com a mão para trás? É. Para carregar barro no saco. Ah, um saco nas costas. Para guardar. E rebocava os porão também, onde meu pai fazia foguete e guardava... Os porão que rebocava também? Para ficar branquinho? Tudo branquinho. Tudo branco. E era grande o porão. Era grandão. E tinha uma boa bica d'água no terreiro. E a água só nós que usava. Tá, mas não tinha água dentro da casa? Não. Vocês tinha que baldear para dentro? Tinha uma picô no terreiro. Tinha um bacião enorme. Se você tomar banho, cabia uma pessoa dentro. Enorme. Mas vocês tomavam banho fora no terreiro? Não, dentro de casa, na bacia. Cada um ia no seu quarto e tomava o seu banho lá. Bacia de metal? Ou a gamela? Bacia. Bacia de metal? Bacia. Agora, a bacia de lavar a louça... Era outra. Era a gamela, né? Gamela de madeira. Madeira. Daí, eu pegava, né? Aí eu pegava, fazia assim... A... Ela fazia... A... A vazia da janta, tinha que lavar, buscar água na bica. Daí, nesse tempo, aí eu pegava e já comecei a cuidar as coisas para minha mãe. As coisas para minha mãe. Aí eu pegava, fazia... A bicona d'água lá, um bacião de guarda-bica. Minha mãe ia lá, apanhava um lençol. Tudo de saco. Quatro sacos daquele tempo. Faziam lençol. Quatro sacos de açúcar, era um lençol. De casal. De casal. Pano de chugar rosto, de saco. De saco. É, de saco. Mas era tudo branquinho, sabe? Fazia um varal assim, belezinha. Tudo branquinho. Que eu lavava. E apanhava pra cenar. Não tinha sabão de taia, não tinha sabão de pó. Não tinha sabão de pedra. Sabão de cinza. Tudo de cinza. Minha avó fazia sabão, apanhava a paia e ficava pendurado assim. Ah, é? Sabão de cinza. Mas o rato não comia esse sabão de cinza? Não. E como que guardava? Guardava na paia do milho ou não? Na paia do milho. Pegava a paia do milho e enrolava no sabão. E marrava, fazia uma peruquinha e marrava engarreado assim num talzinho na cozinha. Ah, fica bom. Tudo que reagiu, pô. Quando precisava ia lá abrir a paia e pegava a paia. Já tirava o sabão. O Dom Judite, é o seguinte. É... Já tem bastante filme aqui. Eu acho que nós vamos ter que dividir esse filme. Porque a senhora tem muita história. E eu gosto de tudo que a senhora falou. Eu apreciei muito. E... Aí eu tô pensando uma coisa. Eu queria combinar. Eu vou levar a senhora lá pra fazer o curativo na perna. É. Nós vamos talvez almoçar. Não sei que hora vai ser. E aí a gente pode pensar de fazer um outro filme. Talvez hoje à meia-ma-tarde ou outro dia. Não sei. Não tem problema. Tá bom? Tá bom. E agora, eu queria perguntar pra senhora... Pode falar. Por que que a senhora mandou chamar eu pra vir aqui entrevistar a senhora? É porque a Irene falou, daí eu falei que eu não conhecia o senhor nem o senhor me conhecia, né? Mas como que a senhora ficou sabendo que eu existia? A Irene contou pra mim. Ah, ela contou? Ela contou pra mim. Porque eu falei pra mim. Ah, pode sim. Pode sim que eu quero conversar com essa pessoa. Mas a senhora nunca tinha visto nenhum vídeo meu? Não. A senhora nunca viu? Não. Nunca vi. Foi por causa da Irene que é agente de saúde, né? Ela falou. É. Então, daí eu falei. Ela falou que marca o dia, né? Aí foi bom que ontem, né? Deu certo e o senhor vir, né? O senhor vir. Nossa, eu tô muito contente de conversar com o senhor. Muito contente de explicar. O senhor também explica algumas coisas. Mas, nossa, ainda tem coisa ainda. Eu sei que a senhora tem. Mas eu quero saber por que a senhora quer contar essas coisas. Por que a senhora acha que é importante contar isso? É importante contar. Porque é bom de contar. Eu adoro conversar com gente mais antigo. Sabe por quê? Porque esse pessoal é novo de hoje. Não acredita nas coisas. Muita coisa não acredita. Eles falam assim. Ah, isso aí é o tempo antigo. O tempo antigo que era um tempo bom, né? Tempo bom. Meu tio Alfredo, que é o tio do meu pai. Fiz o nome do meu pai fazer foguete. Meu tio contava as coisas. Os carros bonitos. Contava as coisas. E nós escutávamos o seu lente. Escutávamos o nosso tio contar. Então, nesse tempo, a gente fica recordando, né? Então, eu falei assim. Mas eu queria então conversar com essa pessoa para me explicar. Assim como é a minha vida. Mas, ainda falta bastante. A senhora gosta de conversar com gente antiga, então? Gente mais velha? Então, desculpa falar com o senhor. O senhor sabe explicar as coisas pra gente. A gente se explica pro senhor também, né? E aí eu adorei essa explicação que o senhor me deu também. Porque de conhecer o senhor. E eu acho que... Eu acho não. Verdade. Porque o senhor falar pra mim. Tá tudo... Eu acendo embaixo. Muito obrigado. Pela confiança que a senhora tem. O senhor tem que ver. Não vai ser vivaz. Pela confiança que o senhor tem que ver. É machucada porque a lua tem conflito A madrugada é bonita no sertão Santa alegre a passarada faz tempo um barulhão Vou cantar no sabiá Que destrai meu coração Abre a janela, feche a cortina É machucada porque a lua tem conflito É machucada porque a lua tem conflito Na rosa tem porteira, na cidade tem portão Na rosa é carro de burro, na cidade é carinhão Se não confiou no meu Não tinha alimentação Abre a janela, feche a cortina É machucada porque a lua tem conflito É machucada porque a lua tem conflito Eu me sinto satisfeito quando eu falo do sertão O caboclo sertaneio merece admiração Parou nosso irmão na rosa Vai nós saber tudo é mais Abre a janela, feche a cortina 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 Abre a janela, feche a cortina